Minha música pra vocês chama-se O Surfista. Há sempre um sol, um super sol anil, há sempre anil num céu de mar. Há sempre um mar, o mar sempre é arredido, eu estou o mar que a onda faz. No vento, um super brilho no olhar, um super anjo a flutuar. Um super brilho no olhar, um super anjo a flutuar. Prancha no mar, e esperar em paz, aquela onda tubular. Mexa-te solo, em seus cabelos faz alguém na praia suspirar. Amando um super brilho no olhar, um super anjo a flutuar. Um super brilho no olhar, um super anjo a flutuar. 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 Tchau, tchau.